Até trazer aí, ó. Começou já. Vamos lá, ó. Jordan, lá tem cerveja, ó. Eu aqui. Pão, pão, doce, biscoito. Vai lá, de novo. Um joguinho pra trás. Esse joguinho de caranguejo do São Paulo, voltando a bola, plantando pra trás, não dá certo. Aí, voltei. Aqui, ó. Por enquanto, aqui, ó. É água, água. É água, Beto. Eu já fiz sempre resistado. Ué, mas eu tô no meio. O joguinho de caranguejo do Lula. Né, Beto? Tá lá, assim, ó. O cara todo mundo aqui, que ele vai pegar, é, relógio. Ele pegou, mas acho que deixou o rolo escapar. Deixou. É, mas acho que saiu tudo. Eu sei que tá longe pra ele ver, moleque. Mas acho que o Fabrício viu, que é, vamos ver. O cara do Flamengo pegou a bola. Normal. Só que depois deixou sair. Aí chutou no Manu Miguel. Pra ver se passava, né? Só que isso tudo, bandeirinha lá, Só deu, ó, mil anos depois. Ó. Estão errando direto. Puta, o cara sozinho no meio da área de São Paulo. Já o Flamengo faz um gol desse jeito. Se continuar assim, o Fernando Diniz tá reclamando já. O Flamengo volta todo e o São Paulo não penetra pelo meio ali. Esse é o juiz que o Flamengo queria tirar? Eu nem vi o nome do juiz, né? Esse juiz que o Flamengo queria tirar do jogo? Pô, eu não tô com a camisa aqui. Sinceramente, nem sempre eu assisto com a camisa, mas... Tá calor pra caramba aqui. Ó, buscando o lançamento, buscando o camarada na lateral direita do Flamengo. Na lateral direita. É onde eu tô dizendo que tá a Avenida Paulista aqui, ó, pros camaradas correr. Tentar fazer o gol do São Paulo. Cruzando. O Varmingo tá lá, analisando. Foi impedindo. Olha aí o Luguzana, reclama agora. Não disse que o cara lá tinha dado condição por causa de meio dedo, não sei o quê, ó. O cara do São Paulo tava... Pra mim, não tava impedindo aí do jeito que eles falaram, não. Mas deram impedimento, então. E o gol livre, né? Agora o Varmingo tá certo, né? É, Jordan, né, pessoal do Flamengo? Agora o Var tá certo, né? E o Alves. Agora o Coronel Pereira. Pereira pro Gerson. Vai sair do vento do Flamengo. E aí, boa apresentação do Henrique. E com a Rascaída aqui pelo meio também, chega pelo meio o Vitinho. Então o último Flamengo, com as possibilidades de abrir a jogada, que faz com que a bola volte até o seu lado. E o Flamengo... O cara do lado tinha... O lado direito, de novo, vai cruzar a bola. Lateral. Toda hora, pelo lado direito da tela da sua televisão. O ataque do Flamengo sobe. Lado direito, Avenida Paulista. Ninguém do São Paulo marcando até o cara chegar lá em cima pra cruzar a bola. Os jogadores estão recebendo a bola entre as linhas, né? Entre as linhas do meio campo e a defenda, certo? O cara, aqui no banco, aqui no banco, a orientação dos jogadores e do Fernando Jiménez para os jogadores é a seguinte. Ele, ao tentar encontrar alguém no meio, tem que fechar o meio. Ele se tomando o arão. Vai sair com essa bola ali tocando ali atrás de novo, não acredito. Com os caras do Flamengo tudo em cima ali, ó. Não acredito que ele vai fazer isso. Chuta essa bola pra frente. Ah, meu Deus do céu. Olha, olha o perigo. O cara tocou a bola. O goleiro toca a bola, o golpe toca a bola. O jogador de São Paulo, que eu nem vi quem foi, ele sai tocando a bola. No meio de dois atacantes do Flamengo. A bola passou aqui, ó. No meio de dois. Os caras dentro da grande área. Praticamente dentro da grande área. Começou pedindo pra tomar gol. Ó o toquinho pra trás. Isso, tem que isolar. Ó o toquinho pelo lado direito. Outro escanteio pro Flamengo. Já classificado pro Almeiras e Grêmio, que era o esperado, né? O América tá empatando com o Almeida. Mesmo resultado tá dando aqui empate. 0 a 0. Sai fora, tira essa bola, tira. Puta merda. São Paulo tá pedindo pra tomar gol. Dando o CD no escanteio direto. A bola quase pegou na cabeça do Rogério Senna. O Jordan lá é cerveja, né? Que é a água, né? Não pode. A gente fez em quando, tomou outras coisas também, né? Mas, cerveja faz tempo que eu não tô dando um tempo. Não tô tomando mais aí, ó. Água. O Jordan deve tá enchendo a cara lá de cerveja já. Não, aqui, ó. Pelo lado direito, a Avenida Paulista continua. Aí. Ó lá. Do lado direito de novo. Puta merda. Ninguém tá vendo esse cara solto aqui do lado direito, gente. Estão vendo, né? Mas não estão deixando, não estão fazendo nada. O Brenner tá bem marcado do lado de cá. Até encostar aqui. Era bom antigamente, quando eu tinha só narração de futebol. E falando sobre. Hoje em dia, o que mais nada fala de novela, o capítulo da novela, no meio do jogo, é uma pós. Pedra. Tá faltando tudo, Caio. Tá um jogo feio. Os caras falam de corte de cabelo, que eu tenho que falar do futebol. Da metade do campo, pra trabalhar a bola, e ainda escolher pra eu tocar. Os caras tão falando de novela, tão falando do cabelo do camarada, do jogador do Flamengo. Tão falando do nome da cachorrinha, do Michael. Porque o futebol tá bravo. Ó, passou de novo. Acabou o primeiro tempo, em que o São Paulo não jogou quase nada. Teve dois escanteios, um foi uma bosta de cobrar. E um chute a gol, fraquinho de moça. São Paulo tá esperando o Flamengo chutar e fazer o gol. Desse jeito, o segundo tempo. Devia voltar, marcando na frente o tempo todo, sem deixar o Flamengo sair sufocando. Puta merda! Puta merda! Igual no primeiro jogo aí, ó. Eu tava lá dentro fazendo, fazendo alguma coisa lá, ó. Pra melhorar o segundo tempo, tomar alguma coisa que não fosse leite ou água aí. Mal começou quando eu vi gol. Os caras queriam impedimento de novo. Tá aí! É isso aí, pessoal. Perdi um pedacinho do jogo ali, mas o começo do primeiro tempo, do segundo tempo, começou fervendo, e foi o começo do segundo tempo do outro jogo lá no Malacanã. Só que dessa vez, o São Paulo fez um. Não tomou um logo em seguida, né? Mas os caras do São Paulo estão falhando ali, estão entregando bola pro Flamengo ainda. Olha aqui, ó. Agora vim preparado. Olha aqui aí, ó, Jordan. Os garotos lá também do... Como é que é? Eu sabia de... Depois eu falo, eu coloco na legenda aí, os garotos lá que são três, que assistem e também tem reação. React. Aqui, ó. Geladão. Não é cerveja, mas... Aquela caipirinha. Vamos ver, né? Olha o cenário do jogo aí, ó. Vai, ataca, porra! Puta merda, puta merda! Foi só eu voltar, cara. Eu falei, vamos voltar. Falei, vamos voltar. Saiu o gol. Ah, toma aí. Toma aí, Flamengo. Toma aí, Flaminho. Toma, Daniel Alves. Vai buscar no fundo da rede. Flamengo, 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 Flamengo. Foi aí que eu tirei, ó. Aquela hora, mas ainda bem que tem replay, né? Eu tirei. Falei, vamos voltar pra posição, ó. Toma! Ah, cabeçada no fundo da rede, Daniel Alves. Aliás, Diego Alves. Daniel Alves, não. Daniel Alves. Luciano, segundo da noite aí, no primeiro tempo, ele tinha dado um chute de moça só. Diego Alves foi buscar no fundo da rede. São Paulo começou diferente. É isso aí que precisava no primeiro tempo. Cara de Rogério Senna. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Voltamos à ação aí. Os caras do Flamengo estão tentando cavar um pênalti. Aí, Jordan. Aí eu sabia bem que falei, sei lá, o canal dos garotos lá, que eu gosto do reato deles. Aqui não é um canal de reato, mas resolvi emendar, tentar, não sei nem se vou editar e se colocar. Meu canal é pequenininho, né? Um de vocês é um canal grande, né, pessoal? Brincadeira essa parte, o do Jordan, que a gente gosta de ver, principalmente quando ele sofre. E o dos outros garotos aí, que eu não tô lembrado não. São canais já grandes, meu canal é pequenininho, humilde aí. O conteúdo não é especificamente esse. Mas se vocês quiserem ir aqui embaixo, se inscreverem aí no botão vermelho, serão bem-vindos. Têm like. Se não gostarem também, nem um dislike. É uma democracia, né? Apesar de muitos dizerem que estamos vivendo numa outra época, né, de militarismo. Mas deixemos isso e voltemos para o futebol. Ele vai dar pênalti. Tô falando que o Flamengo tá cavando o pênalti. Vai dar pênalti pro Flamengo nesse lance, não acredito. Cabeçada dividida. Deu penalidade máxima pro Flamengo, tá vendo aí? Agora o Jordan vai gostar, né? Olha que bosta, não tava gravando não. Os caras perderam o pênalti, não gravou. Quase, tá vendo? São Paulo tá pedindo pra tomar o gol. Pedindo. Pessoal, vou ter que parar essa tentativa de react aqui, que não é a minha especialidade. Porque meu celular é um celular que tá lotado. Tô gravando aqui na gambiarra mesmo. Não tem tripé, não tem nada lá, como os caras gravam. E eu vou parar por aqui. Depois eu tento emendar aí um pedacinho, ver se consigo fazer um react. Ok? Parou, eu não vi que tinha parado, porque eu tava com o celular aqui encostado gravando. E vou tentar fazer só um palhaço, isso aí é uma brincadeira só. Não sou profissional aí, como o Jordan e os caras aí. Nesse item aí de react. Ok? Valeu. Ó, o Bruno Henrique perdeu mais uma. Que bom, Jordan. Aí, galera, flamenguista. Não vai dar outro pênalti pro Flamengo, não. Não, não acredito. O Kleber Machado, cara. O pessoal da Globo. O Kleber Machado. Eles querem de todo jeito o Flamengo. Do teu jeito. Se pudesse o Júlio dar três pênaltis seguidos ali, eles dariam três pênaltis seguidos. Sem motivo nenhum. Mas é isso aí, pessoal. Vou nessa aí, ó. Depois vamos ver como é que ficou aí. Olha aí, urubuzada. Olha aí, urubuzada. Olha aí, Jordan. Olha aí, Jordan. Toma. O Flamengo é favorito ainda? Ainda é favorito? O pessoal aí da internet. Toma. Toma. Respeito tricolor, rapaz. Acabou. Último prego do caixão na Copa do Brasil pro Flamengo esse ano, viu? Chupa. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês estão querendo mais? Música também é assim, não. Mas três, né? Toma aí. O que que você vai falar, hein, Flávio Prado? Acabou. Acabou, Jordan. Acabou também. Eu esqueci aí daquele pessoal lá da Argentina. Os garotos também. Os marinoxas, marigoxas, sei lá. Que parece que torcem pro LDU. Pra LDU. O River. Não sei. Tchau, Rogério Senne. Tchau, Rogério Senne. Rogério Senne, felizmente, gente, é ídolo do tricolor paulista. Mas foi eliminado duas vezes na mesma competição, no mesmo ano, numa fase e na fase seguinte. E pelo mesmo time, o tricolor do Morumbi. Toma. Los marinoxas, los marigoxas. Toma aí. Vocês não queriam? Todo mundo não queria? O Flamengo e São Paulo de novo? Seus desejos podem ser atendidos. E foram. Toma. Eu disse. Respeitem o tricolor do Morumbi. Só não ganhou demais. Porque no primeiro tempo jogou aquela baba que vem jogando, oscilando. Se jogasse sempre igual jogou no segundo tempo, teria sido um 5. Ou mais. A zero em cima do Flamídia. Vamos ver agora os comentaristas da Globo. O cara até o final queria tirar pênalti para o São Paulo, devolver para o Flamengo o pênalti perdido, mandar cobrar de volta, tirar gol do São Paulo. Dependência da Globo, o Flamengo já era campeão.